Música Ok, mais um Uvas e Personalidades e hoje estamos num ambiente bem diferenciado, rodeado de praia, natureza e alguém que é fera num bloco de carnaval, Ana Paula Venâncio, tá? Ana Paula Venâncio, nós cruzámos em grupo com uma trupe, uma grande armada aqui de Guaratuba que é a Escola de Samba Família Sapo, tá? Mas é assim, o meu programa quer geralmente conhecer quem é o rótulo e a uva, tá? Mas agora vamos ver, quem não te conhece, quem é a Ana Paula Venâncio? Ana Paula Venâncio é depiladora e massoterapeuta e rainha da bateria do bloco Família Sapo. Também sou professora de dança do ventre. Ah, quer dizer, agora começa a aguejar, começa a nós, é assim, o que é que a Ana Paula, para além de assim, é massoterapeuta, é professora, correto? E é da Escola de Samba. O que é que isso tem a ver com o teu professor? Como é que surgiu essa questão de vou para uma Escola de Samba? Já foi um clique, foi uma oportunidade, o que é que foi? Sempre gostei de samba, sempre gostei. Em 2000 eu tive a oportunidade de participar de um concurso que teve na nossa cidade, que antigamente era na praia, com essa vista maravilhosa, e eu ganhei como princesa do carnaval. Então ali foi o pontapé inicial. Depois disso, a vida me levou para outro rumo, tive filha, fui morar fora e voltei. E sou conhecida da família Sapo, e um dia a Débora, que é a presidente hoje, me ligou me convidando. Eu achei a ideia sensacional, fiquei com um pouquinho de receio, será que vai dar certo, Guaratuba, né? E em 2017 eu encarei esse desafio, que era ser a rainha da bateria, uma coisa que não tinha aqui, né? E foi muito legal. Agora eu vou apanhar o gancho de que tu disseste aqui, aqui em Guaratuba. Eu sei que Guaratuba é morno, não é? Ou seja, fora da temporada é assim meio morno. Como é que vocês encararam essa situação de fazer, espevitar Guaratuba, tá? Mesmo fora da temporada, não é? Vocês têm os ensaios, têm outras situações que, de alguma forma, são paralelos à escola de samba. Como é que vocês acham motivação para esquentar o caldo em Guaratuba, quando na Guaratuba é assim tão morna? Nós fazemos alguns eventos, né? Normalmente de flashback, que o pessoal ama e adora, né? Então sempre com os abadá, com as camisetas do bloco, para mostrar e para divulgar o bloco, e também através das redes sociais. Que hoje é o meio de comunicação mais... que atinge mais rapidamente o público, né? Não só daqui, mas como da região e de fora também. Porque o pessoal de São Paulo e Rio de Janeiro já conhece o bloco da família Sapo. Ah, mas a nível de divulgação está tranquilo. Ou seja, nesse período que vocês estão mais calmos, fora do Carnaval, vocês todos, de alguma forma, aproveitam a vossa área profissional para divulgar o grupo. Como é que vocês fazem? Vocês têm apoio de fora? Têm patrocínios? Fala um pouco como é que isso é. Essa parte, assim, a princípio não. Porque agora passou o Carnaval, passa o ressacão do Carnaval, os últimos eventos. Aí a gente descansa, né? E em maio, junho, a gente começa novamente a fazer as inscrições, ver quem vai ficar na bateria, as inscrições para a aula das crianças, a aula das fascistas. Daí começa toda a conversa e a parte de trabalhar para arrecadar dinheiro, para comprar novos instrumentos, fantasias, que é toda essa parte. Então a gente tem um período que a gente fica quietinho. E a ideia, esse ano, é já começar em maio, para poder começar a movimentar mais e fazer até shows. Porque a gente faz os eventos e é tão gostoso, o pessoal gosta tanto. Mas agora, neste momento, a gente vai dar uma descansadinha. Deixa eu dizer, porque é a ressaca do Carnaval, já? É a ressaca do Carnaval. Então agora vamos para a tua área profissional. Agora vais ter o feedback de quem te viu em público. Houve uma transição em que tu foste pela primeira vez, que ninguém te conhecia, tá? Depois houve a exibição e foi a enfrentar aquele público todo. Ou seja, cá em Curitiba tiveram perto de quê? Milhão de pessoas? Acho que provavelmente. Milhão de pessoas a verem. Na avenida, na segunda-feira, tinham 600 mil pessoas. 600 mil pessoas. Foram aqueles que dormem mais cedo. Acontece, acontece, não é? Verdade. Como é que foi a exposição pela primeira vez? O anonimato, o treino, a timidez, enfrentar as feras, porque assim é uma arena, tá? E depois ao final do primeiro desfile. Conta-me um pouco como é que foi, a saíres do casulo, para dizer que praticamente foi isso. Conta-me como é que foi essa experiência. A primeira vez, assim, foi um frio na barriga, acho que para todo mundo, né? Porque em 2017 foi o concurso de blocos, foi a nossa primeira vez. Então não tínhamos fantasia, não tínhamos instrumentos. Então foi tudo uma loucura. Então quando eu comecei a contar para os conhecidos, para as clientes, né? Todo mundo olhou, nossa, Ana, será, né? E envolve várias coisas, né? Nossa, a minha depiladora vai estar lá na avenida, né? Como assim? E daí eles viram a gente ali, todo mundo achou muito legal, porque é um bloco familiar. Então quando eles veem assim que não... Poxa, eu posso levar minha família, posso levar minha mãe de 70 anos, posso levar as crianças, o pessoal começa a querer participar. Então o primeiro impacto que eu percebi foi isso. O pessoal, posso participar também ano que vem? Nossa, eu vi você com a tua família, com o teu marido, com a tua filha. Posso ir também? Aí 2018 a gente já, opa, né? Nós fomos vice-campeões em 2017. Em 2018 fomos campeões. Aí todo mundo queria participar do bloco da família Sapo. Já melhorou um pouquinho a fantasia, a gente já tinha um pouco de instrumento, o pessoal já começou a treinar, a aprender a lidar com os instrumentos, porque não é só tocar, né? Você tem que aprender, né? O ritmo ali, os ensaios começaram a ficar mais sérios também, né? Aí 2019, meu Deus do céu, uma explosão. Entrevista em televisão, em rádio, foi bem legal. E assim, aí aumentou demais o número de integrantes. Aí já, opa, peraí, já tem muita gente aí, como é que vai fazer, né? Todo mundo queria, todo mundo queria. As fantasias daí já estavam mais, como é que eu vou usar a palavra? Mais elaboradas. Mais elaboradas, né? Fomos pra outra cidade comprar fantasias de escola de samba. A bateria já tava te lindo, coisa mais linda do mundo. E daí já começou até pessoas de fora, de outras cidades, não só daqui, querer participar também. Fazer parte da bateria, participar não só da parte dos abadás, porque a princípio o pessoal queria participar do bloco, sair na avenida. Depois o pessoal já queria participar ali também, né? Na bateria, como passista. Então foi a área das fantasias e ideias, né? Nossa, tem comissão de frente. Ali já tava maior, já tava bem maior. E 2020, aí foi pra arrebentar a boca do balão. Porque daí foi lindo demais, né? 2020. Vocês passaram um período típico, ou seja, eu tô a ver que foi essa evolução, essa explosão, essa felicidade, essa bola de neve e de repente pandemia. Foi, que foi em 2019 que... 2019 não. 2021, cara. 2021. Ou seja, veio a pandemia. Veio a pandemia. Como é que foi? Ou seja... Foi complicado pra todo o mundo, né? O planeta todo passou por isso. Foi difícil, foi triste, né? Mas o grupo tava ali no WhatsApp, ativo, persistente, rezando, orando, desejando o bem, desejando que tudo isso passasse. Era isso que eu queria saber, assim... Vocês começaram, tava uma bola enorme. E de repente, para. Como é que... Ou seja, nos bastidores vocês ainda tinham essa... Essa energia. Ou seja, não, não vamos parar, vamos cuidar uns dos outros. Vamos alimentar o sapo, podemos dizer assim. E o sapo sempre se mantém batido. Sempre. Este ano, foi o acordado do sapo, então? Foi. Como é que foi? Foi. Ai, foi sensacional. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Rever os integrantes, né? Porque alguns, os da família, a gente consegue ver um pouquinho mais porque a cidade é pequena. Mas outros estão trabalhando, estão no dia a dia. De repente, poder reunir todo mundo nos ensaios. E estarmos juntos, porque como eu falei e eu repito, como é um bloco familiar, é muito bom. A energia é diferenciada. Você tá ali no meio de vovô, vovó, criança, titio, titia. Todo mundo junto, todo mundo animado, todo mundo exalando energia, assim, contra a gente. Parava a praia pra ver os ensaios. Vocês estavam contidos. Contidos. Então tinha muita energia pra sair, né? Muita energia. Então aumentou tudo daí. Aí aumentou a bateria, aumentou o bloco da passista, aumentou o bloco das crianças, abadás. E daí a gente nem participou do concurso esse ano. Esse ano fomos convidados a desfilar como participação especial. Porque já ultrapassou daí o limite de bloco, né? Aí já começa a virar uma escola de samba, que é o que a gente pretende... Tu não és o porta-estandarte. Não, eu sou a rainha da bateria. A rainha da bateria, aquelas imagens que eu vi, de vermelho, é isso? Isso. Agora é assim, vamos falar, tirar o rótulo da rainha da bateria e falar com a Ana Paula de Venâncio. Tá? Assim, há aquele corte que agora fica... O Goi Intervista fica assim um pouco... E agora assim, não. Agora não vamos falar do carnaval. Vamos falar da Ana Paula de Venâncio, tá? Como pessoa, atravessaste toda essa evolução, apanhaste esta interrupção, houve esta explosão novamente. Como pessoa, não integrante, mas também como integrante. Mas essa energia que cortou, ocultou, fechou e de repente rebenta, como pessoa, tu achas que houve um aprendizado, tu como pessoa e profissional, à parte da escola, que dá uma forma, ajudasse-se a controlar essa explosão? Entendes a minha pergunta? Ou seja, passou a pandemia, mas tu como pessoa vieste diferente, todos viemos diferentes, tá? Tu vens com força para alterar a mentalidade dos outros para enfrentarem a nova realidade com sorriso? Foi difícil. Mas é a tua responsabilidade como rainha da bateria? Sim. Entendeste a pergunta? Agora daí a volta assim, como é que é tu a seres a imagem dessa volta? Pelo bloco Ser Família e a Ana Paula também, né, então eu sempre penso assim, quando eu vou entrar, vou me expor, eu tenho que pensar se eu estou preparada, eu tenho que estar bem. Tens uma preparação? Existe uma preparação, eu sou uma pessoa que eu gosto de treinar, eu treino maitai para extravasar a minha energia, ali o meu treino é para isso, eu amo a praia, então eu procuro quase que todo dia caminhar, ter esse contato com a natureza, porque me renova. Então eu sempre digo assim, qualquer energia, e a pandemia trouxe uma energia muito negativa para a gente, né, então toda energia ruim, eu dou um mergulho. Vai para a Imanjá. E vai para a Imanjá limpa, porque a gente tem que estar com uma energia muito boa, e a pandemia trouxe várias coisas que fez a gente repensar. a gente, nós como mulheres, homens, idade, eu não sou mais uma mocinha, né, não tenho mais 18 anos, corpo, a cor do cabelo, tudo isso, porque quando a gente voltou para a realidade, como bloco ou sem bloco, Ana Paula ou a Rainha da Bateria, quando a gente colocou a cara para fora, foi um impacto muito grande, né. Ou seja, houve um crescimento? Houve um crescimento? Sim, sim, um crescimento, porque existiam cobranças de toda a sociedade, né, e a gente aprendeu a lidar com isso, a gente tem que, não pode se abater, se abalar, a gente passou por um momento muito complicado, então foi difícil para muitas pessoas, para mim também foi, lógico que foi. Eu, graças a Deus, me agarrei à minha família e eu me agarrei à dança. A dança foi a minha salvação e a salvação das minhas alunas nesse período. Eu te digo assim, com lágrima nos olhos, porque a dança cura, o esporte cura, mas no meu caso a dança, a dança me curou, a dança me manteve viva e forte para quando essa pandemia toda fosse embora. Ana Paula Venância, agora para finalizar duas perguntas que ela faz sempre. Já é clichê, né? Professora, na atualidade, se a tua vida fosse um livro, que título teria? Que eu encurtaria? Que título o livro da tua vida teria? Felicidade. Felicidade. Eu digo que a minha vida é uma felicidade. Eu não aceito tristeza, eu não aceito doença, eu não aceito reclamação, eu acho que a vida é perfeita para ser vivida e para ser feliz. Então, mesmo na doença, mesmo com os problemas, a gente tem que ver a felicidade. As tuas alunas estão-te a ver. Tu estás a passar um legado, tá? Que frase ao máximo que é que te acompanha diariamente tu queres passar para elas? A dança cura. A dança cura. A dança cura. Eu sempre digo isso para elas. A dança cura. E outra frase que eu digo para elas, só para complementar, que sempre digo, o dia tem 24 horas, uma hora tem que ser sua. Digo isso também todos os dias para elas. Ana Paula Venâncio, dança do ventre, Muay Thai, professora de dança, carrinha da bateria, assim, não cheguem perto, fera já é, tá? Portanto é assim, vejam ver, venham ver, então através das imagens, que já vai incluir na edição, a fera que Ana Paula Venâncio é. Paula, obrigado por teres vindo ao Lugos Acha. Obrigada. Obrigada. Vais fazer um pequeno intervalo e voltamos, já já. Rochinha Sorvetes Guaratuba entrega a todos os estilos de consumidores sorvetes genuinamente brasileiros, de alta qualidade, gostosos e que remetam a momentos inesquecíveis. Contamos com uma linha completa de sorvetes e picolé, que conserva o que a fruta tem de melhor em sabor e nutrição. Rochinha é sorvete com gostinho de férias de verão. Em Guaratuba, fica em frente ao letreiro da Praia Central. Agora que você já nos conhece, é hora de saborear um sorvete rochinha. Então, aqui assim sendo, vamos a mais uma história. O Titanic, lá vamos nós falar do Titanic. Atualmente foi descoberto uma cópia do menu que era servido no Titanic. Lá está, vamos pensar nisso momentos antes. O que é que estava a ser servido no Titanic? A White Star Line vendeu essa cópia desse menu, que das refeições e dos pratos que eram servidos no Titanic, por mil e quinhentos dólares em leilão. Agora vamos ver o tutorial dos vinhos e a relação entre o Titanic e esse menu. Esse menu tinha um decorrer de doze pratos durante a refeição e o seu devido acompanhamento com os vinhos. Vinhos de referência, na altura, mas um deles ainda existente era o Muscat de Bome de Venice. Um rótulo ainda existente, mas como sabemos, são de castas mais atuais. Mas é sempre aquela sensação de você estar a adquirir esse vinho e estar a provar e a degustar algo que foi apresentado no decurso de uma refeição no Titanic. Lá está, estas e outras histórias no meu YouTube, uvas e personalidades, onde vocês vão ver histórias atuais e contemporâneas. Então não percam um próximo episódio. Lá está, estas e outras histórias no meu YouTube, uvas e personalidades. E hoje venho fazer uma proposta diferenciada e uma apresentação. O que é uvas e personalidades e o convite para que vocês participem do nosso grupo. Uvas e personalidades surgiu em 2020, produto e projeto do Produtora Conteúdo. Produtora Conteúdo que surgiu com esta proposta e eu a desenvolvi exatamente mostrando história e contactos, de alguma forma, com empresários para mostrar o que de melhor aqui no Brasil, lá para fora. Na sequência, com o nosso networking, surgiram contactos empresariais que, de alguma forma, nós fizemos o apadrinhamento, digamos assim, e a ponte entre Portugal e, nomeadamente, o Brasil. Nessa sequência, inicialmente, em 2020, nós fazíamos somente streaming e YouTube. Na sequência, lá está, houve a divulgação, tanto das nossas entrevistas com empresários da mais diversas áreas profissionais, o que surgiu um networking interessante. Surgiram contactos, surgiram pontos que nós fornecemos e, também, através da nossa divulgação, a demonstração dessas empresas visualizando e propondo um marketing diferenciado na nossa questão de visualização. Na atualidade, estamos em 8 TVs, tendo um horário semanal de divulgação de 14 horas semanais. Visto isso, muitas empresas já se agregaram a nós, nossas parceiras e patrocinadores, do qual viram que têm frutos a nível da divulgação das nossas parcerias e dos nossos contactos, que, a partir do momento em que nós estamos a divulgar essas empresas como patrocinadores, como conteúdo, de alguma forma, têm resultado. Tem sido benéfico para ambos. Atualmente, estamos, como já disse, com 14 horas semanais de programação, em mais de 27 países, está, e com 8 TVs. Agrega-se a informação que passa nas outras redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, o que, de alguma forma, é benéfico para todos aqueles que fazem parte do nosso grupo. O nosso objetivo é fazer essa proposta. Venham fazer parte do nosso grupo. Venham fazer parte do nosso networking. Entre em contato, através das nossas redes sociais, para que dê uma forma onde nós vos possamos ajudar a fazer parte deste grupo, que é a Produtora Conteúdo. Como eu digo, nada do que se pode passar despercebido tem que ser visualizado. Toda a grande empresa precisa de um mecanismo de divulgação. A minha proposta da Produtora Conteúdo e do vosso personalidades é essa. Venham fazer parte com o vosso conteúdo e agregar-se ao nosso grupo da Produtora Conteúdo, e, através de dúvidas e personalidades, serem vistos lá fora e cá dentro também. Tem sido uma evolução perante aqueles que nos acompanham, onde vocês podem comprovar. Temos tido feedback muito positivo a nível internacional, principalmente pelas comunidades portuguesas e brasileiras que se encontram ao redor do mundo. Querem abraçar a evolução? Tem que haver um caminho a percorrer. É a minha proposta de dúvidas e personalidades é que vocês façam parte do nosso grupo. Venham conhecer um pouco mais, avancem com uma dúvida e venham tomar conhecimento das nossas propostas. Agreguem-se, venham fazer parte do vosso personalidades e da Produtora Conteúdo. Até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ok, João Gasfarrapa do Uvas e Personalidades, e aqui neste ambiente para fazer a seguinte proposta. Através do Uvas e Personalidades, através da Chameleon Travel Shop, vocês têm o desconto de 5% que está no pacote para o Sul de França. Acedam aqui este carry cut que está do lado, vejam o itinerário, e uma das coisas que vos posso propor é um acompanhamento bem diferenciado, vão ter um atendimento VIP, chefe particular, a recepção privada e um comportamento como se fosse uma estrela de cinema, e quiçá vocês possam encontrar alguém nesse tour que a Chameleon Travel Shop vos propõe. Acedam a este carry code, vejam o que Uvas e Personalidades pode oferecer, acessem pelo carry code, vejam aquilo que nós propomos. Venham daí, pela Chameleon Travel Shop, ao Sul de França, venham daí. Ok, agora no Uvas e Personalidades vamos à nossa proposta de vinhos, vamos falar da nossa parceira, da Dona Cirlei Bralese, e vamos falar aqui do Don Giacomo, Don Giacomo já se vê que é um vinho de guarda, exatamente pela questão do fundo côncavo, temos então aqui a proposta do Tanate Don Giacomo, que a X do Sul bem representada, com este ilustre a 12 graus, tá, de álcool, temos a falar de uma estrutura muito interessante, mantém aquele processo de estruturar o vinho com as cascas de carvalho no fundo dos cílos de inote, mas dá propriedades a que seja um vinho bem estruturado. No caso estamos a falar da Tanate, o casamento perfeito com carnes vermelhas e queijos encorpados, vai dar um tom de aromas de chocolate, frutas vermelhas bem intensas e a questão do Tanate, de Tanate é a questão de um tanino acima da média, uva, ícone do Uruguai, veio do Sul de França, mas lá está, achou toda a sua potencialidade no terroir aqui do Novo Mundo, é a proposta aqui da Cirlei Bralese, tá, da SB Vinhos, e deste Don Giacomo, Tanate, acompanhem estas e outras propostas daqui da nossa parceira Dona Cirlei, Caxias do Sul, acompanhem o site dela, vejam a estruturação e a personalidade dos vinhos que ela representa, hoje foi um Tanate de 2021, tá, de 12 graus, um espetáculo para harmonizar com carnes vermelhas e queijos mais estruturados, vão lá e acompanhem, SB Vinhos, Cirlei Bralese, e foi a nossa sugestão hoje aqui no Vos e Personalidades, sigam lá. Olá, me chamo Nali Cruz, formando em Biomedicina, e vamos para mais uma dica na área da estética com uvas e personalidades. A dica de hoje é Lipo de Papada Sem Cortes. A Lipo de Papada Sem Cortes é um procedimento simples e sem desconforto. É feito com uma enzima que possui o ácido deoxicólico, uma substância que o nosso próprio corpo, organismo, produz e que auxilia na absorção da gordura. O procedimento é seguro, é simples, podendo notar os efeitos logo após a primeira aplicação. É um tratamento que oferece a possibilidade de eliminar gordura em regiões difíceis, é sem cortes e de forma segura. Ele irá melhorar a definição do rosto, do corpo, sem as necessidades de cirurgia. As sensões são rápidas e os resultados são visíveis logo às primeiras aplicações. Acompanhem aí todo o procedimento sendo feito. E essa foi a dica de hoje, aqui com Nali Cruz, nos Dicas de Estética com Uvas e Personalidades. Até mais! Ok então, João Carlos Ferraro para Duvas e Personalidades. Então vamos a mais uma história curta. Vamos falar de um rótulo de José Bilán, Mosquita Muerta. Mosquita Muerta é uma produtora de vinhos, um espanhol, José Bilán, como eu já disse. Em 2009 chegou à Argentina com toda uma estrutura de produção e inovação para que o mercado o aceitasse na Argentina. No entanto, a Mosquita Muerta começou a produzir vinhos, mas nunca lhe deram muito crédito, nem muita vantagem na questão de produção e qualidade dos seus vinhos. No entanto, José Bilán, espanhol, lá está, de fibra, em 2009, lá está, quando se instalou na Argentina, começou a investir na produção e começou realmente a exacerbar o seu vinho com vinhos de média e alta gama. Um desses vinhos, lá está, que se relevou bastante com a uva Malbec foi Mosquita Muerta, tá? A vinícola e Cordero en Piel de Lobo. Porquê esse rótulo? Exatamente pela ironia. Ou seja, não lhe dando valor, em 2009, em 2020, é na atualidade, até à atualidade, desde 2020, um Mosquita Muerta e a produtora, lá está, e relação com esse rótulo, a Mosquita Muerta produtora produz e 70% da sua produção, aliás, é consumida somente em Buenos Aires, restante somente 30% para o resto do mundo. Como vê lá, exatamente, é a questão da ironia que José Bilán põe no rótulo de Cordero en Piel de Lobo. Cuidai daquele que, dentro de um rebanho, se comporta de maneira diferenciada e é o primeiro a ser do rebanho por iniciativa própria. A ironia de José Bilán, que, instaurando Mosquita Muerta na Argentina, em 2009, quis sobrepor, repito, essa ironia de cordeiro com, oh, cordeiro com pele de lobo e a ironia de que desconfiai ou não desacreditai daquilo que tem uma maneira diferente de pensar. Estas e outras histórias, então, no meu YouTube, o Vazibros Seminários, sigam lá, inscrevam-se, é gratuito e acompanhem outras, estas e outras histórias que, como eu costumo dizer, é uma história de uma garrafa e nada do que é passado não poderá ser presente e será sempre contemporâneo. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri